O gol da Lega entrou o Davó, saiu o Raí e entrou o Jacaré. Ih rapaz, e vem ele aí ó, o Davó invadiu a área pelo lado esquerdo, passa a ser, vai fazer, bateu pro gol e o gol. Os caras acabaram de entrar velha, os caras acabaram de entrar. Jogada do Davó, gol do Jacaré, tá de sacanagem, 1x0 pro Bahia, os caras entraram em campo, pegaram na bola pra fazer o gol. 1 para o Bahia, gol do Jacaré, meu Deus, 0 para o Cruzeiro, Luciano da casa. E eu não assustei porque eu já sabia que ia tomar o gol quando esse Davó que entrou, já pegou essa bola. Pra começar, o time do Cruzeiro tava errado, ele já tava mano a mano com o Oliveira. Então já pegou o sistema do Cruzeiro defensivo de forma errada. E depois aqui, tava escrito que o lado esquerdo do Cruzeiro ia tomar o gol. Rafael Santos hoje também tá uma banheira. velho, e o impressionante é que esse Davó aí, ó, ele entrou livre, livre, não, o Davó não, o Jacaré que fez o gol. Livre, 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 livre. Não tinha ninguém, o VAR tá sendo consultado, hein. Viu tocar a mão no ouvido ali pra poder ver se tá rolando alguma coisa. 1 para o Bahia, 0 gol marcado pelo Jacaré. Meu Deus. Cruzeiro jogando na Bahia, tomando o gol do Jacaré, hein. Falta só a Sheila Melha e a Sheila Carvalho agora. Tá ali agora confirmar. O VAR confirmou, gol do Bahia. Proque atrás, o Adriano tem que puxar. Puxou, pediu, recebeu o Adriano, o ciclo central. Meia esquerda, Daniel, na ponta, William Oliveira. Solta aqui no Rafael Santos, passa um lá, ó. Rafael Santos pediu, recebeu, atrás, outra vez com o William Oliveira. Encoste aí, Canezinho, você que tá armando o time, meu filho. Encostou, pediu, Canezinho. Que passe horroroso do Canezinho. Armou o contra-ataque, vem pela ponta esquerda, Bahia com o Jacaré, tá no mano a mano com o Romulo. Vai pegar daí o Jacaré, bateu pro golaço, velho. Golaço do Bahia, mano, na moral. O Jacaré recebeu pela ponta esquerda, trouxe pro meio, deu aquela batida de chapa. Colocadinha no canto esquerdo o goleiro, o Rafael Cabral, que nada pôde fazer. Dois para o Bahia, zero para o Cruzeiro. E eu vou falar uma coisa aqui com toda sinceridade, tá? Com toda sinceridade. É justo o resultado. É justo o resultado. O Cruzeiro está tomando dois a zero pro Bahia hoje. Por quê? Por quê? Porque... Por quê? Por quê? O que é isso?